O ouro tenta o homem, mas não move o interesse do corvo. Os detritos atraem o corvo, mas apenas provocam a repugnância do homem. Somos sentados invariavelmente de acordo com a nossa própria natureza. A perturbação não lançaria raízes no solo de nossa alma se aí não encontrasse terreno adequado. Não nos libertaremos, assim, das forças enganadoras que nos cercam, sem a nossa própria libertação dos interesses inferiores. O ouvido que oferece asilo à calúnia é cultor da maledicência. A boca que se detém na resposta ao insulto naturalmente estima a produção verbal de crueldade e sarcasmo. Quem muito se especializa na contemplação do charco, traz o pântano dentro de si. Quem se consagra sistematicamente à fuga do próprio dever, aceita a comunhão com criaturas indisciplinadas, como se convivesse com mártires e heróis. Quem apenas possui visão para a crítica, encontra prazer com os sensores inveterados e com os incuráveis pessimistas, que somente identificam a treva ao redor dos próprios passos. Tenhamos cautela em nós mesmos, a fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione eficiente. Não seríamos procurados pelos adversários da luz, se não cultivássemos a sombra. Jamais ouviríamos o apelo às nossas vaidades, se não vivêssemos reclamando o envenenado licor da lisonja ao nosso próprio eu enfermiço. Procuremos as situações e os acontecimentos, as criaturas e as coisas, pelo bem que possam produzir, nunca pelo estímulo ao nosso personalismo desragrado. E os problemas da tentação degradante estarão resolvidos em nossa marcha. A árvore é conhecida pelos frutos. A árvore é conhecida pelo amor puro, que nos rodeiam através de nossos próprios pensamentos e através de nossas próprias obras. Sejamos fiéis ao Senhor, na prática do amor puro, em qualquer confissão religiosa que nos afeiçoemos. E as forças infiéis à verdade não encontrarão base em nossa vida, de vez que a vontade divina, e não o nosso capricho, será então a luz santificadora de nossos próprios corações. Assim seja.